Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Risto de Viagem. Para quem não me conhece, eu sou o Richard. Eu sou a Jo. E, galera, hoje a gente acordou aqui de frente para o mar. Vou mostrar aqui para vocês. Bem aqui em Saquarema, aqui na cidade onde a gente está nesse momento. De frente para esse marzão aqui. E esses dias o mar tem estado bem agitado, as ondas fortes. E daqui a uns cinco dias vai ter um evento aqui, WS. WS, alguma coisa aí. Uma coisa de surf aí. Campeonato Mundial. Eu não sei, o rapaz falou o nome, W, alguma coisa aí. Quem é do surf aí sabe o que é. E, muito provavelmente, vão aproveitar bem essas ondas aí. E a gente ficou aqui, estacionado aqui, perto de várias vãs. Vou mostrar aqui para vocês. Em frente à pousada Costa do Meio. Que é essa pousada verde aqui. E aqui tem um casarão. Que no mapa está escrito Casa Corona. Para vocês quiserem vir aqui para passar a noite aí. Quando estiver com a sua Kombi, com a sua vã, já sabe. E aqui, tem quatro vãs estacionadas. E a gente, quando passou por aqui, viu as vãs e falou, opa, é ali mesmo que a gente vai estacionar também nosso giremundo e passar a nossa noite. Ficou um pouquinho inclinado assim, mas deu para dormir bem. E agora ali, a Jota está preparando aí nosso cafezinho da manhã. Fez um suquinho de manga. De garrafinha, né? Ela vai tomar um iogurte. Comer uns pães, um bolinho. E é isso aí. Esse aqui vai ser nosso café da manhã aqui. De frente para o mar aqui de Saquarema. Que é a praia de Itaúna, né, Ju? É a praia de Itaúna. Aqui em Saquarema. Ah, aqui também, ó. Tem essas mesinhas aqui. A gente parou. Tem esse... É uma pracinha, né? Tem esses brinquedos aqui para as crianças. E a gente vai aproveitar e vai sentar aqui para tomar nosso cafezinho. A Jota já está ali, eu mandando o bolo para dentro. É isso aí. Bora comer aí. Valeu! Aí, galera. A gente está aqui dentro do carro. Do nada o tempo fechou. Fechou legal aqui. Na hora que a gente estava tomando café, tinha dado um arco-íris ali, mas acabou que eu nem gravei. E aí eu falei, vai vir chuva. Dito certo. Está chovendo. O vidro já está todo... Todo molhado aí já. E agora a gente... Gente, dentro do carro. E a gente está no carro aqui, esperando a chuva passar. Mas olha a tela, o horizonte lá, tudo com nuvens escuras. Vamos esperar aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu estou apertadaço para fazer xixi. Muito apertado. Ainda está cedo, né? 8h40. Ainda está cedo, 8h40. Daqui a pouco esse tempo deve melhorar. Então é isso aí. Só aguardando aqui. Alguns momentos depois... Então a chuva deu uma encheada. E a gente está aqui na praia de Itaúna. É muito legal aqui. Vou mostrar ali. Dá para ver a igreja de Saquarema. Vou virar a câmera aqui. Lá é a igreja. E bem ali nessa parte onde tem uma pedra ali. Não dá para botar o dedo não para mostrar não. Mas ali onde tem a pedra é a entrada do canal. Na lagoa de Saquarema. Aqui vai ter o evento do surf, né? É o WSL. De manhã eu não sabia o nome, mas eu pesquisei direitinho. WSL. E já tem um palco aqui, né? Que vai ter show. E também a parte da estrutura do campeonato. Aqui são as pedras de Itaúna, né? Umas ilhas de pedra que tem aqui. E a gente ficou... Passou a noite aqui. O Jimny está ali do lado da van. Ali é uma pousada. E aqui é muito tranquilo. Tem vigilância aqui, a câmera. Várias câmeras aí. Tem um refletor aqui para a praia. Fica bem iluminado. Bem tranquilo. Fica a parte de a gente passar mais algumas noites aqui. E eu chegar ali agora, mais perto ali do mar. Mas bem agitado, o pessoal vai aproveitar bem esse campeonato aí, porque com certeza essas ondas aí vai dar bastante onda boa aí para o surf. E eles fazem o campeonato, né? Uma pessoa está me falando que eles fazem o campeonato justamente nessa época, porque eles sabem que essa época é as épocas boas aí de ondas maiores. Bom, saindo dali, do estacionamento que a gente está, tem esse casarão aqui, né? Que é a Casa Corona, que está escrito no Google. Mas o pessoal chama aqui de casarão. Por conta desse casarão aqui. Aqui é a rua, tem essa ciclovia aqui. E aí estão preparando aí a casa, que essa casa é alugada para eventos, né? Então, eles estão preparando ela aí para o WSL. Para poder receber alguma coisa aí de evento, né? E a gente vai seguindo aqui agora, até lá onde está aquele palanque, aquele palco lá, para poder mostrar lá. Aqui já começa a ter umas lojinhas. Tem um outro motorhome ali. Aqui em Saquarema foi o lugar até agora que a gente mais viu motorhome. Dessa viagem. Óbvio que por aí a gente vai ver mais motorhome, né? Mas aqui tem sido bastante. E aqui, ó. Casa da Praia Itaúna. Parece um... Uma galeria. Espera aí, João. Parece uma galeria com várias lojas. Depois eu dou uma olhadinha aí, porque parece que ainda está fechado. As lojas estão fechadas. E aqui, ó. Um paradinho aqui para os surfistas. Para os surfistas, para os skatistas. É tanta coisa de surf aqui que eu já estou até bugando a mente. Aqui é um... Restaurante. Casa do surf. Aqui tem um café. Itaúna café. E lá atrás tem uma... Uma frente de uma combinha. Bom, a gente está chegando aqui na parte da montagem. Bastante equipamentos aí. É a montagem dos palcos. A parte da estrutura. Do evento aí. O tanque é toda a estrutura que eles estão montando, por exemplo. Ali tem surfistas. Aqui as pedras. Que eu estava filmando de loja. Agora a gente veio aqui mais perto. As ondas lá. Como é que elas vêm forte. Perto das pedras. Bem, para eles surfarem, não vai ser aqui, né? Porque é cheio de pedra? Ali, ó. Acho que é mais ali. É, a gente está falando que aqui é cheio de pedra, né? Para os surfistas. Mas eu acho que eles devem surfar mais para aquela parte dali. Mas se bem que tem surfista ali, ó. Cadê eles? Ah, está ali, ó. Tudo ali perto das pedras. E aí, pessoal. Bom, restaurantes aqui. Aí tem uma plaquinha aqui mostrando as distâncias, ó. Austrália, El Salvador, Havaí, África do Sul e aqui, Itaúna. E talvez a gente passe nessa... Quando a gente estiver indo para o Alasca, a gente vai passar aqui, por El Salvador. São 6.460 km. Eu creio que isso seja em linha reta, né? Pelas estradas aí, vai ser bem mais. E aí, pessoal. A gente acabou passando ali do ponto que a gente está dormindo, né? Aí vem aqui, que bem perto tem uma padaria. Não sei quanto que é o pão aí, que a gente não foi aí. Uma padaria. E agora a gente vai seguir para o lado contrário que a gente estava seguindo para poder ir na outra entrada ali, que tem um restaurante, que também... Eu não sei se ali é ponto do El Verlander também, mas aqui onde a gente está é ponto do El Verlander para dormir. A gente vai lá, que também é a mesma coisa, mas a entradinha assim tem um restaurante. A gente está chegando então aqui onde eu falei, que é o Garota de Itaúna, pousada e restaurante. E aqui tem o centro de treinamento de surf também. Então, está ali o nome, olha. E é aquele restaurante ali e aqui é a pousada. Deve ser muito maneiro, né? Comer aqui, de frente para o mar. Que nem a Jo acabou de me falar aqui antes de eu começar a gravar. Que luxo! Estou falando que você falou que luxo comer aí. É chique, hein? Oi? É chique. É chique? Aí, gente, eu não sei o que acontece. Aí você aponta a câmera para a Jo e ela começa a rir. Eu tenho que me acostumar. E aqui, como eu falei, é o centro de treinamento. Tem uma parte aqui de academia, né? Para o pessoal dele treinar aí, né? Também a parte de musculação e para poder surfar. E aqui tem o nome. Centro de Treinamento de Surf Léo Neves. Ali tem tipo uma piscina, né? Para praticar natação. E aqui, ó. Está dizendo aqui que é atendimento ao turista. Né? Não sei se pode entrar. Vamos filmar aqui de fora. Olha aqui as brochas. Aqui tem as blusas, olha aqui, ó. Gabriel Medina. E outros surfistas aqui que eu não conheço. Várias pranchas. Uma prancha feita no Havaí, ó. Em 2012. Essa daqui. Maneiro. Aqui mais blusas, né? Do surfista. Que esse aqui da Austrália. O Brasil. Os troféus. E esse aqui é o que dá o nome. Que é o centro de treinamento. Aqui, pessoal. Aqui tem uma prancha de madeira. Muito maneiro. Toda de madeira. Parece compensar do naval. Pelo menos a parte aqui de trás é. Isso aqui, ó. E aqui é a piscina que eu estava mostrando ali de fora. Já começou a chover. Show de bola. Show de bola. Galera, pelo que eu li ali, parece que esse surfista já é falecido, né? Porque tinha um troféu ali que estava em memória de Léo Neves. Então, eu acho que ele já faleceu, né? Então, esse centro aí, né? É uma homenagem a esse surfista que eu creio que deva ser aqui de Sacoarema. E uma dica aí, pra quem tiver estacionado lá e não tiver como ir no banheiro que nem a gente. Aqui no centro de treinamento tem banheiro super, super limpo. Hoje eu fui lá, né? E eu mais cedo fui no banheiro lá, onde que tinha aquele... É até um chuveiro lá, para mim. É. Você pode usar. Ah, deve poder. Opa, chuveiro. E aí eu fui no banheiro lá perto de onde eles estão montando aqueles palanques lá. Aquela estrutura, né? Num restaurantezinho lá, né? E a Ju veio agora nesse daqui. Então, o banheiro aqui está bem... Pelo menos na parte de dia, né? Está bem servido. À noite já tudo fechado. Já não sei como é que faria. Aí, pessoal. A gente veio aqui no mercadinho comprar um pão de hambúrguer, né? Que é onde a gente comprou hambúrguer lá no mercado que a gente fez. Mas o pão de hambúrguer lá estava meio duro. E aí a gente achou agora um pão bem molinho aqui no mercadinho. E viemos aqui andando para a praia. E estamos bem pertinho já do canal ali da igreja. A gente estava bem... Bem lá para baixo. E estamos agora bem pertinho aqui. A gente entrou nessa ruazinha aqui, que é a Associação de Surf e Escola de Surf também. Depois eu vou mostrar ali para vocês. E aqui, olha... O mar aqui é muito clarinho, muito clarinho. Né? Só que está bem... Bem agitado, né? Mas como eu falei, praia assim no cantinho eu gosto. Se aqui fosse calminho, eu acho que eu até tomava um banho aí. Mas deve estar gelado. E ali já é a saída ali da barra. Do encontro ali da lagoa, ali com o mar. Aqui é um... Tipo um chuveiro. Você bombeia a água ali. E sai a água aqui em cima. Ih, tem isso daí. Esse está saindo mais do que aquele outro. É mais para... Só lavar assim, né? Não é para banho assim. É mais para lavar um... Uma mão, alguma coisa assim. É. Deve ser tipo um poço, uma pesquisa. É uma coisa, né? Vem do fundo aí da terra aí. E aqui é a escola de surf de Saquarema. Profundada aí, ó. Em 1991, já tem muitos anos. Aí, ó. R$200,00. A aula. De nove às onze. Sábados e domingos. E aluga pranchas aí. Maneiro. A escola é aqui, ó. Essa casa aí. E aqui também tem... Acho que... Uma associação, alguma coisa assim, né? Não estou... Tá aqui. Tríplice coroa, Saquarema de surf. Maneira a casa. Ah, galera. Aqui eu estava sem saber o que era, né? Aqui que é a associação de surf. Né? E aqui tem um robô que fizeram aqui em cima de uma prancha. Vou mostrar aqui. Tipo uma escultura, né? Não é um robô. É uma escultura com peças de carro. Muito maneiro. Em cima da prancha. Né? E ali a associação de surf de Saquarema. Aí, pessoal, já preparando aí nosso... Nosso hambúrguer aqui. Tá agoniado aqui que tá saindo muita fumaça aqui. Tá agoniado aqui que tá saindo muita fumaça. Mas é assim mesmo. Tá muito bonito. Vou pegar aqui dentro. A gente já tá preparando aí nossos... Bem simples, né? Só a carne. Um molho aqui. Que a gente nunca tinha comido isso. Mas é muito gostoso. Molho tarta. A gente nunca tinha comido esse tipo de molho. E uma cebola. Só. E aí a panela tá queimando. Porque essa panela não é antiaderente. E aqui tá ventando muito, muito. Porque a gente tá na beira da praia aqui. Né? Aí teve que botar o cortar-vento. Mas tá resolvendo muita coisa, não. Essas panelinhas de camping, apesar dela ser dessa cor, ela não é antiaderente. Então ela gruda mesmo. Tô meio enrolado aqui. Você tá filmando? Eu tô filmando. Ai, tá... É porque ele sai. Tá sendo esperacão. É porque... A geladeira não foi suficiente pra manter ele... Ele refrigerado. Eu ter que aumentar a temperatura dela. Né? Aumentar assim... Pra ficar mais frio, né? Diminuir a temperatura dela, na verdade. Pra ficar mais frio. E a gente fica tudo sem graça. Porque a gente tá numa praça aqui, ó. Tem pessoa ali. Tem pessoa ali. E a gente fica envergonhado fazendo essas coisas. A gente tá começando agora a viagem. A gente tá tudo... Tudo ogro, bicho do mato. Pra essas coisas. Aí a gente fica tudo envergonhado. Quem sabe, né? Daqui até chegar lá no Nordeste, A gente já... Já vai começar a ficar mais... Sem vergonha. Aí a gente quer fazer tudo no desespero. Pra acabar logo que os outros não veem. E acaba... Não, mas aqui não é por causa de sumar, é. Porque o... Não, também porque o hambúrguer tá meio... É muito mole. Meio mole, né? A gente comprou ontem. No final dá tudo certo. Vai tudo pra barriga. Aí. Ô, Jô. Excelente cozinheira em casa. E na rua. Parece outra pessoa. Meu Deus. O que tá acontecendo? Deixou a cozinheira em casa e veio viajar? Sem a cozinheira? Também ajuda aqui. Pra guardar o negócio. Aí, ó. Já tá me intimando. Eu vou terminar aqui a gravação e vou ajudar ela ali. Aí, nossos hambúrguer já tá pronto. Eu não resisti, já dei uma adentada ali. Que eu tô cheio de fome. Né? O... Nossos sucos. E aqui fez uma sujeirinha na panela, né? Porque o hambúrguer gruda. Mas, normal. E o suquinho que a gente usa é esse suquinho de garrafa mesmo. Gostosinho. E agora a gente vai fazer o nosso lanchinho. E aqui a gente tem um espectador. Que bonitinho ali. Quer deixar assim? Aperto? É, eu deixei aberto ali. Não tem problema não. Porque tem que... Eu quero comer. Depois eu guardo. Bora comer. 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 Galera, já anoiteceu. Já chegou um outro motorhome aqui do lado do nosso. Diferente. É... Eu não sei de onde eles estão. Acabaram de chegar. Depois a gente fica sabendo aí. E a gente, depois daquela parte ali que a gente comeu o hambúrguer, a gente ficou conversando com o rapaz dessa vanzinha colorida aqui que eu vou mostrar. Essa daqui é o Clayton lá de São Paulo, né? Os pessoal chamam ele de paulista. Muita gente boa. A gente se amarrou na dele. E agora a gente já arrumou aqui a... Já arrumou não, né? A gente vai arrumar aqui agora a cama. A gente vai arrumar aqui agora a cama, né? Pra poder dormir. Já colocamos aqui as... As proteções aqui no vidro, né? Pra gente ficar mais com privacidade ali dentro do carro. E vamos montar aí nessa cama pra dormir. Se bem que até tá um pouco cedo, ainda são... Sete e quarenta da noite. Mas acordando bem cedo, a gente acaba tendo sono cedo. Né? E vamos dormir. E vamos dormir daqui a pouco aí. Então é isso aí, galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa aquele like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Comente o que vocês estão achando aí da nossa Expedição Brasil. E até o próximo registro. Valeu. Tchau. Viajou ali. Tchau, Jo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.